Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para analisar o resultado da Klabin, que saiu ontem, se não me engano, e hoje foi a teleconferência. A gente tem a operação de papel e celulose bem diversificada, especialmente para a parte de embalagens, comentada no canal há bastante tempo, a gente tem bastante tempo no portfólio. Resultado mais pressionado no trimestre, como a gente vai ver, em parte por setor menos positivo no momento, em parte a gente ainda não tem um casamento entre oferta e demanda, em parte pelas paradas programadas, como a gente consegue ver na tela, foram duas no trimestre, que acaba pressionando, neste momento, o volume da operação, capacidade de diluição de custo e por aí vai. Nada que altere a tese, especialmente com o startup, o início de operação da MP28, a segunda máquina da Puma 2, que a gente vai ver com maior abertura no final desse vídeo aqui. O preço do ativo levemente acima da última análise, ainda vejo como muito descontado, especialmente com a finalização da MP28, contrata um crescimento futuro agressivo para a operação, sem o dreno de caixa todo do investimento sendo feito na máquina. Durante a teleconferência, as falas da gestão colocaram no meu radar a possibilidade de M&A, de fusão e aquisição, no momento, pressionado no setor gerando oportunidades, outras operações com precificação animais competitiva no que tange a possibilidade de aquisição. Então, isso, minha leitura da fala da gestão, que pode dar continuidade ao ciclo de investimento que a gente acabou de parar agora com a finalização da Puma 2, adiando ainda mais a distribuição de dividendos mais fortes, o que me incomodaria zero. Para mim, não é nenhum problema, dado justamente o aproveitamento desse momento de maior pressão no setor para a compra de outra operação, plantaria um futuro bem mais positivo a um preço consideradamente descontado. Então, não vejo qualquer problema, me parece que é algo que pode vir a ser vislumbrado pela gestão. Foi a impressão que me passou da teleconferência. Apenas como curiosidade no Q&A, no Perguntas e Respostas para a gestão, durante a teleconferência, um analista perguntou, a empresa está complexa? Eu estou parafraseando, tá? Ele perguntou, a empresa está complexa, como analisar a Clabin hoje em dia? Eu não aguentei comer, comecei a gargalhar, quase burrifei o café no computador. Passa, esse é o seu trabalho, certo? Não entendo como é que pagam o salário para esse povo. Para quem quiser explorar mais a evolução da tese, aqui embaixo na descrição temos os links de todos os vídeos para justamente ver análises passadas. O do Diligence mostra um resultado positivo, mas assim, considerando parada programada e considerando o setor mais pressionado, a gente teve ali uma lucratividade, por exemplo, estável year-on-year. Receita líquida com uma queda de 15% year-on-year, 11% quarter-on-quarter versus trimestre anterior. A abertura da contribuição de cada produto para o faturamento na tela. A abertura também no mercado externo e mercado interno, sempre dado aqui para a gente ter um pouco mais de cor. O EBITDA ajustado com uma queda de 27% versus mesmo período do ano passado, 31% versus período anterior. Aqui uma queda mais agressiva, a margem vai a 31% versus 37% e year-on-year versus 37% no mesmo período do ano passado e 40% no trimestre anterior. Aqui, como comentado, em parte pela parada programada, a gente não consegue ter uma diluição de custos tão positiva. Lucro líquido em R$ 971 milhões, praticamente R$ 1 bi, mesmo lucro do mesmo período do ano passado, virtualmente, e 23% abaixo do mesmo período do período anterior. A operação com alavancagem estável novamente, mudança mais pela variação cambial, a alavancagem em dólar vai para 2,8 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, em reais, BRL se mantém em 2,6 vezes. O que é ótimo, especialmente se a gente levar em consideração os investimentos feitos, contínuos e faraônicos, que agora parecem estar em finalização, supondo ou não fusão e aquisição, que a gente comentou ali no começo da análise. O caixa cobre com folga 44 meses, eram 47 no trimestre anterior, nenhum problema aqui. O duration, o prazo médio da dívida e o custo médio na tela. Dívida de curto prazo em reais e longo prazo em dólar, que a gente sempre pontua aqui. É uma dinâmica positiva, porque a gente deve ter um arrefecimento do preço do dólar, que a gente vem vendo acontecer à medida que o tempo vai passando. O que pode ajudar a gente a encontrar um cenário de mais dívida atrelada ao dólar, pra quitar, pra amortizar, num momento de dólar consideravelmente mais baixo, que seria positivo. Especialmente se essa dinâmica de faturamento tiver vínculo maior com o real. O fluxo de caixa ajustado em 354 milhões, isso porque eu não retiro o Puma 2. A gente não tem como parar sem a perda do projeto ou sem fazer coisas que são necessárias. Agora não tanto a perda do projeto, mas fazer um ajuste ou outro que é necessário. Agora a gente ainda tem um residual de gasto, de demanda de gasto de 1 bilhão aproximadamente, que a gente vai ver. 900 milhões que a gente vai ver no final, quando tiver a abertura da MP28. Aqui vale observar a queima de caixa anual que foi feita pelo projeto Puma 2. Quando a gente olha o anual ali, se não me engano está anual e últimos 12 meses, aquela queima de caixa toda ali é o fluxo de caixa que vai ser liberado uma vez que a gente parar com esse investimento faraônico. Aqui dá uma ideia do potencial que a operação tem de liberação de caixa na hora que a gente parar com o investimento agressivo só da parte de construção do Puma 2. Se não me engano é coisa entre 2,7 e 2,9 bi por ano gastos com o projeto do Puma 2. Os dividendos pagos aqui não pressionam, a alavancagem está estável, a operação roda bem, gera a caixa bem. E como a gente viu pelo dreno do investimento, o dreno de caixa do investimento do Puma 2, a operação aguenta. E como a gente vê na tela, o dividend yield, o pagamento de dividendo versus o preço do ativo, tem dado um bom ganho enquanto a gente espera nesse período de evolução operacional, o que ainda não refletiu no preço da forma que eu pelo menos vejo como racional. O Puma 2 com evolução da MP27 de Craftliner na tela, que deve fechar 2023 próximo da entrega total, do Full Delivery. Aqui vale prestar atenção na foto da máquina para ver a diferença dessa máquina para a MP28 que vem na sequência. 1, 2, 3 e BAM! A MP28 na tela. Se tudo der errado, ela vira um Megazord e a gente pode aterrorizar o mundo como um todo. Parando com a palhaçada, a startup da MP28 em 9 de junho. O residual, como a gente pode ver ali embaixo, aproximadamente 1.900 milhões. Está comentado aí na tela para ver. O ramp up, a evolução da aumento da produção. Força total. Vai ter grande parte até 2024 com um adicional mais paulatino por três anos seguindo. Então, em menor escala, a gente tem ali um contínuo, um residual sendo ampliado da produção dessa máquina. Está a tese muito alinhada e positiva. Em momento mais pressionado do setor, mais de forte evolução contratada no operacional financeiro e no operacional. Está tanto na parte que deve refletir aqui nos ganhos de lucro, EBITDA e por aí vai, quanto na parte de produção, escala e por aí vai. A minha posição está aqui do lado. Está ótimo investimento para o longo prazo. Resultado continuamente melhorando. Neste trimestre especificamente, a gente vê um resultado mais pressionado pelo setor, pelas paradas programadas. Que deve aí ter, é um cenário mais pressionado por um, dois trimestres talvez. Algum período aí a gente ainda tem. Mas a operação vem evoluindo agressivamente. A gente deve ver justamente cada vez mais o reflexo da máquina nova afetando a operacional financeiro. Então, a gente deve ver uma evolução bem positiva. O preço do ativo completamente escasado da evolução operacional. Tanto contratada que ainda não foi efetivada, a MP28, quanto o que já temos ali operando. Operação vinculada, sustentabilidade. De embalagens, que eu vejo como bem positivo. Diversificação importante na carteira. É um setor aí que não tem muito, eu não vejo pelo menos muita correlação com vários outros setores que a gente tem mais comumente aí no mercado financeiro brasileiro. Movimento de desalavancagem e ganho de eficiência operacional devem melhorar ainda mais. Um dos pontos aqui é aquela liberação do fluxo de caixa. Agora com a abertura de possibilidade de continuidade de crescimento, que eu acho que vi na teleconferência. Aqui eu não vejo como negativo se for o caminho escolhido. Por se aproveitar de um momento mais pressionado do setor para talvez fazer uma aquisição de uma outra operação ou algo do gênero. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram. Amarro, beijinho com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até a abertura de mercado amanhã. E amanhã de tarde o Iguatemi analisado aqui também. Valeu galera, beijão!